Olá a todos, vamos a mais uma conversa de café aqui na sua FadoTV, todo o universo do Fado e da cultura. Curiosamente, hoje vou falar com um percussionista que é cubano, o grande Oswald que me foi dado a conhecer pelo Zé Manel Freire, com quem já tivemos uma conversa super agradável de café e depois o Jorge sempre me falou, temos que fazer uma conversa com o Oswald. Oswald, olha aí, guarda aí, como é que é? Muito obrigado. Tá cheitinho de fim. Para que me acuse a pintar hoje de manhã. Ah, foi? Sim. E eu vim com uma camisola assim mesmo. Esa é uma... Uma longa história, não? Llevava 24 anos que eu fui aqui em Portuguaya. 24? 24. São das poucas datas que eu me lembro. Vim aqui no dia 6 de setembro do ano de 1996. Um ano antes da gestão. E... A partir daí... Resolviste ficar por cá? Sim. Sigo indo a Cuba, tenho as duas nacionalidades em todo. Resolviste ficar por aqui. Aparte de ter participado em outros... Aparte de ter ido a tocar outros países. A partir daqui. De que zona parte de Cuba? Eu sou. Eu sou o mesmo de La Habana. Porque todos os cubanos dizem que sou de La Habana. E quando tu vens a ver... Vives de La Habana como de aqui a La Habana. Eu sou amigo. De La Habana. De La Habana mesmo. De La Habana mesmo. De La Habana mesmo. Muito bem. Então... E por cá... Como é que tens desenvolvido a tua profissão? Com quem tens tocado? Conta-me coisas da tua história. Então, eu vim para cá com um projeto de um pequeno. Que já morreu há dois anos lá. e que nós primeiro tocávamos em Cuba, depois estivemos comigo em Itália com um projeto de uma pessoa que comprou os créditos, comprou o nome de Pérez Prada e foi fazer uma orquesta em Cuba. E aí este amigo me escutou aí porque tocávamos juntos. Vimos para Itália, estive com ele um par de meses, depois voltamos em Itália com os mesmos músicos, mas com outro projeto que se chamava Manamango. Eu passei em Orquesta Pérez Prada a Manamango em Itália. Depois estive em Mésico com outro projeto meu, um grupo de espectáculos, e me ia para Ecuador. Depois disso, já no ano 96, no ano 97 e me ia para Ecuador. E este amigo meu me havia venido para cá e foi a minha casa, mas trabalha comigo para Portugal. Eu vou fazer um disco de temas densos portugueses em ritmos latino-americanos. Eu falei, eu tenho outro compromisso, eu vou para Ecuador, vou ir a dar aula a uma escola superior de música. Então ele me disse, não, não, não. Você vai comigo na semana que vem? Sim. E na semana que vem eu estava aqui em Portugal. E foi no ano 97 e gravamos o primeiro disco, o primeiro disco que era, por exemplo, a vez se me lembrou alguns dos temas, Fetichera, de Presa. E foi o primeiro disco que se gravou aqui em Portugal, conjuntamente com o que fez Rui Márquez, aí em Porto, de Sars, que eram os primeiros discos que se gravou aqui em Portugal. Sim. E então, então, o que incrívelmente sabe que eu, que eu llevo 24 anos aqui em Portugal, e não me vi que a necessidade imperiosa de falar português, português. Mas falo um contundual disso, ou bom, tento falar devagar para que as pessoas me percibam? Não, mas acho que eu entendo bem. Sim, eu também. Tu falas, falas, falas muito bem. Legible, legible. E neste momento, o que é que estás a fazer? Bom, neste momento estou, agora mesmo me levou, vou fazer em junio, em junio tenho um, vou tocar com um baterista americano em um festival de jazz em Óbido, que é o nomeador Paltunel, ele mora em França, e precisou de um percusionista, um amigo, precisamente Carlos Barreto, que grande me dormiu, encontrou o chiste. Ele me levou meu nome, estou também tocando com... Ui, ah, tenho um... Agora comecei um projeto novo, com um acoronista, Salsofon, e Posible Contrabajo, que toca também comigo ele no projeto de José Fragui, ele Salsofonista que tem seu projeto, e me convidou. Também toco... com quem me chamo, toco com José Fragui, também. Sim, sim. Estar no projeto do Zé Menor Fragui. Sim. Também tenho... a ver se consigo fazer meu disco, maiormente com temas que sejam meus, assim, mas de latin jazz. E... quem mais? A chique, enfim, eu estou tocando por aí, por exemplo, com quem me chamem, me chamam de Laval, eu faço produzir para... fora aqui de Portugal, por exemplo, no momento de la pandemia, Me han chamado a gravar para outras pessoas aqui e de aqui mesmo também. Antes disso, eu estava tocando com muita gente de área final, com portugueses. Por exemplo, com Vitorino toquei há como 15 dias. Vitorino? Sim. Estava falando antes com um senhor que me lembré. Eu também gravé como dois ou três discos com o trio Odemira. Já partiu. Já partiu. Já partiu. De fato, eu compartilhei o palco com muita gente. Com muita gente. E eu gravava muito com a gente do área africana. Eu toquei muitos anos com o Tito Paris. Eu toquei com o Flores. Assim. Ah, com o tema zero. Uma cantora lírica angolana. Também outra coisa que não me lembrava era que também estou tocando. Que há tempo que não toco porque não estamos desencontrados. E incluso gravou um tema meu com esse grupo. Que é o tema da apresentação. Um grupo que se chama Yoka Kongo. Que é uma mistura entre música cubana, música comboleza e música brasileira. Ah, isso deve ser um projeto bem interessante. O que acontece é que tudo isso, há coisas. Há coisas. Há coisas que agora, com isso da pandemia, têm que ter que começar. Sim, sim. Há coisas que têm que voltar quase ao princípio, não é? Quase ao princípio. Porque com isso mesmo as pessoas vão, vêm e quando não... Por exemplo, o mesmo que toco na linha do jazz. Toco latin jazz. Toco salsa. Toco por aqui. Toco com aquele. Que me chamam a todos por aí. Sempre ando a ouvir. Graças a Deus, não? Porque se não tivesse uma sacada. Vê as coisas que é um músico versátil. Digamos que... Que é um músico... Um músico do mundo. Sim. Não é? Tento. Tanto trabalho bem estabeleço. Eu tenho experiências. Eu tive experiências aqui em Portugal. Por exemplo, nós em Cuba. Eu sou gravador de percussão. Estudia em Cuba. E me gravou. E eu chego aqui. E... Me disse... Não, vêm a tocar comigo. Sim. Percussão. Sim, percussão. E a bateria? Não, não, não. Não há bateria. Tu és o que é o que fazes todo mundo. Ah, sim. No sofá princípio de chegar aqui. Eu estava dando aula já em... Na escola de jazz de... De... De what? Duot. Eu comecei... E o primeiro professor de percussão. Que habido aqui assim. Eu veni ao graduado de escola. E comecei a dar aula de luz mutt. E um colega me disse. Venha participar comigo. Quando eu me lembro aqui. De que era eu só. E cantar canções pop. Que se é um bolero. e tudo o resto era rock, era uma mistura de toda música brasileira, era um mundo completamente diferente para mim, por que? Porque estamos no entusiasmo, tu eres baterista, percusionista, agora, a percussão latina e afrocubana, como também se diz, temos instrumentos específicos, tu eres gongocero, tu eres timbalero, tu eres bateria, tu eres conguero, tu puedes ser conguero, tu eres conguero de música folclórica, por exemplo, de la rumba, etc. Esa serie de coisas, e então quando chegas aqui te encontras, que tu solo tienes que fazer, e mais, se for na música, que tu dominas no problema. Agora, encher um espaço com outro estilo de música e criar tudo, isso me costou um trabalho, que eu pensava que eu ia dominar bem. Agora, depois de tanto tempo já me sinto muito mais confortável, mas há uma coisa que eu reconheço dentro da música, por que? Porque os que temos estudiado música, vemos que já vem, temos estudiado música em área de bateria, por exemplo, ou de qualquer área, imagina, um pianista que não leva música, mas 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 não leva música. Percusionistas que não tocam um instrumento bem, mas que fazem, por exemplo, esse trabalho para mim foi muito complicado. Eles são capazes de fazer tudo com o sombra, e não dominam para mim um instrumento bem, mas, em geral, o dominam todo. São coisas muito interessantes que eu vivido aqui, e por isso, eu respeito muito a todas as pessoas que eu vivo de um modo ou de outro. São capazes de, de sua cultura, de levá-las às outras pessoas, sem ter tido a possibilidade como eu de ter estudiado. Sim, sim. Tu também dás, também dás aulas de percussão? Sim! Eu vou e ao lado de percussão. Agora, depois, eu comecei ao lado de ao lado, é no Hot. No Hot? No Hot, sim. No Hot, depois... Por exemplo, alguém que esteja a ver o nosso programa, e que queira ter mais conhecimento, ou melhor, um conhecimento mais profundo da percussão, por exemplo, a Tina. E um pouco mais. Pode ter informar-se mais profundo da percussão. Com isso da pandemia, não se está na hora. Por exemplo, eu estive dando, também, workshops. Estava dando workshops em... 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 de... como se chama isto? Salsa. Então, me han convidado a dar uma conferência sobre música cubana e sobre percussão afro-cubana. E então, aí eu aproveito porque eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar. E se são músicas, e se é de estilos afro-cubana, de isso, de onde eu vou, e essa série de coisas. Também as dançam os topos e os dançam. Um bom dia. Isto ocorreu num festival de jazz. Não num festival, é um congresso de salsa. Vou dar dois golchotes sobre música percussão afro-cubana, instrumentos de percussão, sobre os estilos dos borrachas, e de como foi que chegou de África a Cuba, e assim, e depois que terminou, por exemplo. Imagínense. Estos son os toques. O este é o toque de tal borrachas. E quando os muchachos, todos cansados, sentados no chão. E agora, pónganse de pino. E se dança assim. E assim, simplificando, desde os borrachas, até o chachachá, as salsas. E gostaram. As pessoas gostaram muito disso. Depois nos viram para chamar para isso. E assim, depois, depois, quando não tiver tempo, chamam também outras coisas. E assim, me mantendo com a música, tentando fazer uma cultura, multiplicar-me, para cada pessoa que comece. Humildamente. Pois, nesta conversa de café, aqui com o meu querido Osvaldo, o percussionista cubano, serve também para homenagear a classe dos músicos. É com, ao menor, foi com muito gosto, que estive aqui como convidado, foi com muito gosto de conversar e dialogarmos, e tocámos algumas ideias. Desejo muito sucesso, muito êxito, e vamos nos encontrar de novo. Sim senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. Obrigado nós. Bem-vindo, bem-vindo ao Fardo TV. Aqui com um espírito também de divulgar e de dar tempo de antena a quem executa. É o caso dos músicos. Não é só as vedetas, não é só as grandes figuras, mas também os músicos. É super interessante ter os músicos connosco, porque é com os músicos que se faz e se ajuda a concluir um projeto de cultura também. Mais uma vez, Osvaldo, aquele abraço. Chico. Até à próxima meus amigos. E fiquem com a Fardo TV. Assistam a todos os programas da Fardo TV, que são muitos aqueles que podem ter muito interesse para todos. Um abraço. Até à próxima conversa de café.